Bill Cosby encantou gerações, e bastava ele entrar em cena que já arrancava risada de todos, às vezes sem nem abrir a boca. Ídolo e inspiração para muitas pessoas, a decepção foi imensa quando foi exposto que o mesmo homem que pregava valores familiares era um predador. E você vai entender tudo isso aqui no Biografia do Crime. William Henry Cosby nasceu em 1937, filho de Anna Pure e William Henry Cosby. Sua mãe fazia trabalhos de faxina e seu pai servia a marinha. Cosby passou a sua infância num conjunto habitacional na Filadélfia. Enquanto estudava, Cosby já tinha o jeito de ser que o faria famoso anos mais tarde. Ele gostava de fazer as pessoas rirem, era conhecido por muitos como o palhaço da turma. Ele era um aluno que se destacava, conseguiu se tornar o capitão dos times de beisebol e de atletismo da Mary Shining Wister Elementary School da Filadélfia, e também foi o presidente da turma. Cosby gostava muito de esportes, e na Fitzsimons Junior Wright, ele continuou se dedicando à área do atletismo. Em um intercâmbio acadêmico, ele foi para a Central Wright School e, nesse momento, precisou fazer mudanças em sua vida, já que os horários em que jogava basquete, beisebol e atletismo coincidiam, e era impossível continuar em tudo e também manter o seu emprego no supermercado. Ele precisava continuar no trabalho, pois ajudava financeiramente a família. No final do ano letivo, Cosby foi informado que precisava repetir o ano escolar, mas decidiu que não iria fazer isso, e sim conseguir um emprego numa sapataria, onde trabalharia como aprendiz. Ele gostava de exercer essa função, mas não servia como sapateiro no futuro. Após alguns anos, ele se alistou na marinha, onde serviu em diversos postos. Esse foi um período de aprendizado para Cosby. Ele lidou com situações graves e percebeu que precisava de educação para se tornar alguém de sucesso em sua vida. Sendo assim, voltou a estudar à distância e conseguiu se formar pelo programa de supletivo. Cosby se formou em educação física enquanto participava do time de futebol americano como zagueiro. Ele também fez parte da fraternidade Ômega Psy-P. Após conseguir se formar, a personalidade de Cosby ainda era divertida, e como gostava de fazer piadas no seu círculo de amizade, ele começou a trabalhar num clube da Filadélfia, fazendo shows de stand-up nos palcos. Ele deixou novamente os estudos e se dedicou inteiramente aos seus shows, trabalhando na Filadélfia até que conseguiu uma oportunidade para trabalhar em Nova York no The Gaslight Café, em 1962. Ele fez sucesso e conseguiu se apresentar em Chicago, Las Vegas, São Francisco e Washington DC. Em 1960, enquanto fazia um show, conheceu Camille, mulher com quem se relacionou. Em 25 de janeiro de 1964, eles se casaram e tiveram cinco filhos, Erika Honey, Erin Charlene, Ansa Camille, Evan Arra e Ennis William. Em 1963, ele conseguiu a oportunidade que abriria portas para a sua futura carreira na televisão. Ele se apresentou no The Tonight Show, no canal NBC. Após esse show, ele conseguiu um contrato com a Warner Bros. Records e conseguiu gravar o seu primeiro disco de vinil com o seu show, como o título Bill Cosby is a Very Funny Fellow, Right? A partir de 1964, os discos começaram a ser lançados um atrás dos outros e eram sempre um sucesso de vendas. Algo que destacava Cosby em seus shows era que ele falava sobre a sua vida, sobre a sua infância e tentava fazer o público se identificar com ele, não se importando se a plateia era composta por pessoas negras ou brancas. Ele era um ídolo para todas as pessoas e visto como um exemplo a ser seguido. E por isso, as revelações que aconteceriam mais tarde seriam uma decepção para muita gente que o admirava. Ao ir para a televisão, Cosby teve muito sucesso com a série The Cosby Show, onde ele interpretava o protagonista, o pai de uma família de classe média que enfrentava os problemas cotidianos com bom humor. Esse foi o pontapé para Cosby se tornar ainda mais conhecido. O programa era um sucesso. Ele era divertido e seu personagem principal era um pai paciente e prestativo e um homem exemplar. Essa sitcom foi um fenômeno com duração entre 1984 a 1992. Semanalmente, a NBC exibiu episódios da série. E isso não só divertia as pessoas, como quebrava alguns estereótipos, já que mostrava uma família negra de classe média com cinco filhos bem estruturada e educada. A revista People publicou uma matéria na qual dizia que a série foi revolucionária e a revista Newsday a definiu como um real quebra de paradigmas. Cosby também criou o programa educativo chamado Fat Albert and the Cosby Kids e atuou em filmes. Em 1976, ele conseguiu concluir o seu doutorado em educação na Universidade de Massachusetts. Em 2004, durante a comemoração do 50º aniversário do fim da segregação racial nas escolas, Cosby discursou e falou para as famílias afro-americanas. Ele defendeu que os seus pais devem ensinar valores morais a seus filhos desde cedo. Ele também defendeu que os jovens precisavam focar também na educação e não apenas nos esportes. Além de ator e comediante, Cosby também era muito conhecido por amar música e tocava contrabaixo junto a Jerry Lewis e Sam Davis Jr. Ele gravou um trabalho musical chamado The Regular Way, em dezembro de 1968. Com uma carreira dessas, Cosby foi considerado o pai da América, não apenas por seu personagem ser um homem admirável, mas pelo próprio Cosby sempre parecer o espelho de seu próprio personagem. No entanto, essa imagem perfeita começou a ruir e de uma maneira irremediável. 14 anos foi o tempo que a ex-jogadora de vôlei, Andrea Constant, levou-o para conseguir provar as suas acusações contra Cosby. Em 7 de janeiro de 2004, ela acordou na casa de Cosby, confusa e sem lembrar em que lugar era aquele. Na noite anterior, ela tinha ido até a casa dele para conversar e pedir conselhos profissionais. Ele lhe deu três comprimidos azuis, com a desculpa de que eram para o seu estresse. E essa foi a sua arma para deixar a mulher inconsciente e violentá-la. Após o episódio, durante um ano, Constant se sentiu envergonhada, assustada e tentava lembrar o que tinha acontecido naquela noite. Antes disso, ela tinha um bom relacionamento com Cosby. Ele já era uma estrela em Hollywood, um homem respeitado por todos e era difícil para ela acreditar que alguém assim lhe tivesse feito mal. Após um ano sem conseguir comer direito, tendo noites de sono infames e acordando aos suprantos, ela decidiu denunciá-lo. A defesa de Bill perguntava por que ela não tinha feito aquilo antes e ela alegou o medo e a confusão mental. Ela não queria que outras pessoas passassem pelo que ela passou. Constant conseguiu levar a acusação adiante e, em 2006, Cosby admitiu ter sedado mulheres com qualutes, um medicamento que induz ao sono e ter tido relações sexuais com elas. Após a vencer o processo, Constant disse Foi uma vitória para nós. Fiz a coisa certa e foi tudo o que poderia fazer. Como ela recebeu 3 milhões de dólares, a grande mídia acusou Constant de ter extorquido Cosby. Após todo esse trauma, Constant buscou reconstruir a sua vida. Ela voltou a morar no Canadá, numa residência próxima a uma floresta. Lá ela vive com dois cachorros, pratica ciclismo e caminhadas e trabalha com massagem terapêutica. Mesmo após todo o escândalo, a carreira de Cosby seguia praticamente inabalável até que algo inusitado aconteceu. Em outubro de 2014, o comediante Hannibal Burris fez um show de stand-up no qual falou de Cosby e de seus crimes e esse vídeo viralizou. Após isso, mais quatro mulheres fizeram denúncias contra Cosby. E em julho de 2015, foram publicadas, na capa da revista New York, 35 supostas mulheres que tinham sofrido violência por parte de Cosby. Constant se aproximou dessas mulheres porque sentia que precisava fazer isso. Com tantas acusações vindo à tona, apenas o caso de Constant foi para os tribunais. Isso porque o prazo para a denúncia dos outros crimes já tinha expirado. Com mais vítimas surgindo, Constant decidiu enfrentar Cosby nos tribunais novamente. Ela disse que estava assustada, mas que o fez mesmo assim. Após dois julgamentos, no qual os advogados de defesa de Cosby acusaram a Constant de racismo, Cosby acabou condenado a dez anos de prisão. A campanha Me Too, que levou atrizes e alguns atores a falarem sobre casos de assédio que já tinham sofrido, foi lançada durante o julgamento, o que ajudou a dar mais visibilidade para o caso. Bill Cosby cumpriu dois anos de pena antes de ser libertado. Em 2022, a assessoria e o próprio Bill Cosby disseram que ele queria voltar ao Supalcos no ano de 2023. No entanto, nada além disso foi divulgado. Já Constant segue vivendo a sua vida ao lado de seus cachorros e fazendo atividades ao ar livre, que é o que ela gosta de fazer. Ela se sente aliviada por ter pessoas que acreditaram nela no tribunal e por conseguir fazer justiça por ela e pelas outras. Ela também declarou, Minha luta não foi só por mim, foi por todas aquelas mulheres, tantas outras vítimas. E isso tornou tudo suportável. Comente se você já conhecia essa história. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.